Fala aí, gente verde! Aqui é o Marcelo Azedias, esse é o canal Jardim da Marli, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam do pacote YouTubístico, inscrever-se no canal, dar aquele like, ativar o sininho, compartilhar com os amigos. E agora, sem delongas, vamos ao que interessa. Dada a relevância do assunto de hoje, eu o dividirei em alguns capítulos, que são as pragas. Esse problema que assola todos os cultivadores de qualquer espécie vegetal, no nosso caso, as suculentas. Hoje, eu abordarei duas pragas, das mais comuns, que são as coxonilhas brancas, ou coxonilhas farinhentas. Eu abordarei as que atacam com caule, folha e frutos, e as que atacam as raízes. São dois gêneros diferentes, e enfim, vem comigo, vamos saber tudo sobre elas. Então, se você vive entre o trópico de câncer e capricórnio, em qualquer região do planeta, nessa região compreendida entre os trópicos, você vai ter problema com coxonilha. Desde que a região que você mora, seja acima de 15 graus Celsius. Abaixo de 15 graus Celsius, as coxonilhas começam a ter problemas no seu metabolismo. Fica muito lento o metabolismo dela, impede a ovoposição, impede a equidise, e a vida dela fica inviável. Então, o ideal para não se ter coxonilha é viver em regiões frias. Você nunca vai ter problema com coxonilha. Mas se não é o seu caso, este é o nosso caso. Existem mais de 7.500 espécies de coxonilhas, divididas em 50 famílias. Dessas 50 famílias, 34 ainda são existentes. 16 são fósseis. Elas estão aí há 160 milhões de anos, desde o carbonífero para cá. E em relação a nós, que estamos aí há bem menos tempo, elas têm pelo menos aí uns 145 milhões de anos há mais de tempo no planeta. Antes, já apareciam os primeiros hominídeos. E isso nos dá uma visão de quem está mais adaptado para sobreviver. Nós ou as coxonilhas? Certamente são elas. Afinal de contas, o que são as coxonilhas? As coxonilhas são insetos, insetos sugadores de seiva. Eles são da ordem hemíptera, que são os insetos que não completam o seu ciclo metamórfico. O seu ciclo metamórfico é compreendido em três fases. É o ovo, a fase de ninfa e a fase adulta. Ela não apresenta a fase de pulpa, como as borboletas, por exemplo, que têm a fase de crisálida, antes de se metamorfosearem para a fase alada. O macho da coxonilha, dos hemípteros, no caso da coxonilha mesmo, que apresenta dimorfismo sexual, a fêmea sempre vai ficar com aquela forma que ela tem na sua fase de ninfa e na fase adulta ela tem a mesma forma. Os machos têm a fase de ninfa e passam para uma forma alada. Ele só se alimenta das plantas durante a fase de ninfa. As fêmeas, essa é a pior fase da coxonilha, anda para cima e para baixo, se alimenta. A fase de jovem, de jovem, ninfa e adulto, anda para cima e para baixo, se alimentando da planta. A fêmea vai colocar os seus ovos. O macho é uma reprodução sexuada. Eles vão copular e a fêmea vai colocar os seus ovos. O macho, em seguida, morre. Ele vai para essa forma alada para ficar mais fácil encontrar as fêmeas e copular o maior número de vezes possível para conseguir o maior número de descendentes. Não sei se ficou clara a questão do dimorfismo sexual, que é apresentar diferença sexual entre o macho e a fêmea. O macho tem uma forma diferente da fêmea. O macho passa por três fases metamórficas, que é o ovo, o ovo para a fase de ninfa, que é quando ele tem aquele formato que a gente conhece, que é igual um tatuzinho que vai se esgueirando pela planta e se alimentando de seiva. E ele passa depois para a fase adulta, em que ele se torna um adulto alado, que o macho alado encontra mais facilmente as fêmeas. Na fase adulta, ele não se alimenta mais da planta e a única função dele é encontrar a fêmea, copular e, em seguida, ele vai morrer. A única função do macho alado é a reprodução. A fêmea, ela passa por três fases também. O ovo, o ovo para a fase de ninfa, a ninfa jovem tem umas duas ou três fases aí, ela tem umas duas ou três equidizes de troca de exoesqueletos, como se trocasse a pele, entre aspas, e que é a fase de crescimento dela e aí vem a fase adulta. Só que a fase de ninfa e a fase adulta são muito parecidas. Ela já tem o seu formato específico, que é igual o tatuzinho ali. E essa fase de ninfa e adulta e a fase de ninfa do macho são as fases mais ativas dela e mais danosas para as plantas. É a fase que eles vão se alimentar sem parar, para crescer o máximo possível, o macho já se metamorfosear e a fêmea ficar robustecida, adulta e pronta para produzir os ovos, ser fertilizado, produzir os ovos e finalmente pôr os seus ovos. Ela vai, quando já estiver adulta e pronta para pôr os ovos, encontrar um local adequado, onde ela não fique tão exposta. A coxonilha tem a característica de produzir uma cera, uma cera branca, que a cor dela não é branca, é alaranjada, às vezes marrom, às vezes vermelha, mas no caso da coxonilha branca, ela produz uma cera branca ao redor dela, que funciona como um bloqueador solar e evita a desidratação dela. Ela vai encontrar um local adequado ali na planta, às vezes na região axilar, embaixo de uma folha, entre duas folhas, enfim, um local abrigado. Ali ela vai se ancorar ali, vai colocar os seus ovos, ela vai produzir como uma teiazinha de aranha, um ninhozinho, com uma teiazinha de aranha ali, de aranha não, uma teiazinha, como se fosse uma teiazinha de aranha, com um depósito de cera por cima, que fica com o aspecto de um floquinho de algodão, e os ovos estarão ali no meio, protegidos, das intrepédias do tempo. Uma centena de ovos vão ficar ali, cada fêmea é capaz de colocar uma centena de ovos, esperando por volta de 10 dias, 15 dias, onde nascerão centenas de descendentes. Esse é o ciclo reprodutivo da coxonilha branca, mas não a coxonilha de raiz. Esse é o caso do dactilópios, ou puncia, que é a coxonilha carmin, que, por sinal, vocês sabiam que o pão, o corante carmin, ou vermelho carmin, vermelho 3, vermelho 4, coxoneal, vermelho natural coxonilha. Esses nomes de corantes que nós encontramos no batom, no danoninho, em chicletes, em alimentos coloridos, são feitos de coxonilha? Vocês sabiam disso? Mas é de uma coxonilha específica, que é a dactilópios ou puncia. ela é cultivada, entre aspas, no Peru. Lá tem plantações de opuncias lotadas de coxonilha, onde é feito todo um manejo, para o crescimento delas, e reprodução, para eles coletarem essas coxonilhas, em uma escala gigantesca, para alimentar o mercado alimentício e cosmético, e também de tingimento de tecidos e tudo mais, com a coxonilha carmin. Ela produz uma cor vermelha muito forte, muito estável. É uma cor que dura muito tempo, ela não desbota rápido, como alguns corantes naturais, feitos, por exemplo, como a beterraba. A beterraba, eles conseguem fazer um corante a partir dela, bem vermelho, mas em pouco tempo, essa cor se degrada. E já o carmin da coxonilha, não. Ela é muito estável, tem pouca reação alérgica, a gente quase não tem problema de reação alérgica, com pessoas que consomem esse corante. É natural, não é artificial. Com o vermelho carmin da coxonilha, é possível fazer uma gama de cores, que vão do laranja ao roxo, que é utilizado, enfim, assim como eu já falei, para atingir tecidos, alimentos, e etc. Tem um outro corante, que eu acho que esqueci de falar, que é o corante E120. Se você ver na embalagem lá também, também é de coxonilha. Enfim, a relevância econômica da coxonilha, não é só no prejuízo, ela não tem relevância econômica só no prejuízo, que ela dá a lavouras de cítricos, de hortaliças, enfim, ela também tem a questão de ser relevante, economicamente, no fato de que no Peru, os cultivadores de coxonilha, são pessoas muito pobres, e que tem a sua subsistência, unicamente, na venda de coxonilha, para produzir corante. Então, tem esses dois aspectos, da sua relevância econômica, ela não é só lá, e eles fazem isso lá no Peru, há muitos anos, e se usa a coxonilha, há pelo menos uns 600 anos, porque os maias e os aztecas, já utilizavam a coxonilha, se nós a utilizamos hoje, é porque esse conhecimento veio deles. E eu até arriscaria a dizer, que de uma certa forma, ela também ajudou, a não acabarmos totalmente com o pau-brasil, uma vez que ela substituía muito bem, a utilização do pau-brasil, para a obtenção de corante vermelho, para atingir roupa e tudo mais. Só que o pau-brasil, também tinha outras utilidades, uma madeira muito rígida, muito forte, utilizada para móveis, barcos, enfim. Ele também não foi só a questão, de utilização para corante, que eles chamavam de brasileína, a molécula do corante propriamente, mas também o uso da madeira. Hoje em dia, só se utiliza o pau-brasil, para fazer o arco de violino, enfim, isso é uma outra história, estamos falando de coxonilha. Então, do gênero dactilópios, temos a dactilópios opuncia, tem a dactilópios brevipes, e mais outras que são desse gênero, que são essas que atacam a folha, o caule, e que a gente costuma ver nas nossas suculentas. Mas temos também as coxonilhas de raiz, elas são um pouco menores, as dactilópios costumam ter entre 3 e 5 milímetros, e a dismicocos, elas já costumam ser menores, 2 milímetros é o tamanho máximo delas. Elas afligem as raízes das plantas, elas gostam dessa região, ficam lá protegidas, a gente só descobre que elas estão lá quando a planta já começa a ficar amarelada, já aos poucos ir perdendo o seu vigor, as folhas caindo, e, enfim, é sinal de que a planta não está bem. Se você não vê nada por fora, normalmente você vai fazer a verificação da raiz, e está lá aqueles chumacinhos brancos, que são os ninhos dessas coxonilhas, do gênero dismicocos. O que é mais importante aqui nesse vídeo nós tratarmos, é como lidar com as coxonilhas. O fato é, você nunca se verá livre delas, a não ser que você viva em ambiente muito frio. Existem muitas receitas, e muitos venenos, venenos mesmo, inseticidas, utilizados para matar a coxonilha. Tem os que são específicos para a coxonilha, e tem os de largo espectro, que atingem vários insetos. O problema é de utilizar os inseticidas, que como o nome diz, ele não vai matar só a coxonilha, vai matar vários insetos, que muitas vezes não queremos matá-los. E isso inclui as joaninhas, abelhas, enfim, toda uma gama de seres vivos morrerão junto, quando se utiliza esses venenos muito potentes, para acabar com as coxonilhas. Muitas vezes são necessários, a gente deu, desculpa gente, mas essas gravações amadoras, esses sonhos são inevitáveis, moto, avião, com gente falando. Bom, vamos lá. Muitas vezes é inevitável o uso desses venenos, porque temos que defender as nossas plantas, principalmente quando é uma invasão massiva, ou a gente demorou demais a reagir, e a planta foi severamente atacada, a gente precisa reagir também com bastante força. Mas tem receitas caseiras, muita gente usa a calda de fumo, que você vai encontrar várias receitas de calda de fumo, não vou nem entrar em pormenores aqui, porque você vai entrar na internet e vai encontrar um monte. Porque a nicotina, ela tem ação sobre a coxonilha, tanto é que muitos remédios industrializados para a coxonilha usam nicotinóides, que são moléculas semelhantes à nicotina, mas produzidas em laboratórios, e os órgãos fosforados, são os remédios venenos mais utilizados como inseticida. Mas a gente pode usar solução com vinagre, álcool 70%, pode ser o álcool etílico, o isopropílico, tanto faz, mas é legal que seja diluído, 60%, 70% pelo menos. A gente pode fazer uma solução com sabão em pó e água, com detergente e água, nossa, tem até com pimenta, alho e água, dá até para temperar a comida, se você quiser, com remédio para matar a coxonilha. Tem muitas receitas na internet e todas funcionam, desde que você não tenha uma infestação muito massiva. Mas a grande sacada para acabar com a infestação de coxonilha não é o remédio que você vai usar, porque todos esses funcionam. até bygone spray que você compra para mosquitos serve para matar a coxonilha. O problema é você pegar o ciclo dela. No caso da coxonilha, ela leva entre 10 e 15 dias, do datilópios, entre 10 a 15 dias para os ovos eclodirem e vir a nova geração. Então, quando você faz a imunização das suas plantas, a dedetização delas, você tem que esperar 10 dias e fazer mais uma vez. E aí, por segurança, espera mais 10 dias e faz mais uma vez. Aquela planta vai estar livre de coxonilha. Evita, quando aplicar alguma substância na sua planta, expor ela ao sol enquanto ela estiver molhada com aquela substância. A gente não sabe se a planta vai se debilitar ou não, se vai ter alguma reação com o calor e aquela molécula que está ali, ativa ali na planta. Então, o ideal é, espera secar, depois volta com ela para o seu ambiente natural de novo e deixa lá tudo seguindo a vida normalmente. No caso da coxonilha de raiz, que é o dismicocos, ali a gente tem uma diferença entre ela e o dactilópios, que a fêmea faz partenogênese. No caso, a fêmea é capaz de colocar ovos férteis sem o macho. Isso é uma habilidade, isso é quase que um superpoder. ela vai produzir só fêmeas, claro, porque virão só do óvulo feminino e o gen masculino, o cromossomo masculino obrigatoriamente tem que vir do macho. A gente estuda isso nas aulas de biologia na escola. Se a gente se lembrar, a gente vai lembrar disso. Então, a fêmea, quando faz a partenogênese, todos os descendentes serão fêmeas. O que é bom para ela, porque tendo um monte de fêmea, quando aparecer um macho, ele vai fecundar várias fêmeas e ela vai conseguir colocar vários ovos. E o seu ciclo é muito mais rápido. Enquanto os ovos da dactilópios levam por volta de 10, 15 dias para eclodirem, o dismicocos, que é a coxineira de raiz, leva em torno de 60 horas, se eu não me engano, já tem uma geração aí. E como fica escondido ali na terra, é mais difícil a gente alcançar. Então, qual é o macete? Eu vou dizer que existe alguns venenos, de novo, vou entrar nessa questão, que você pode aspergir na terra, umedecer a terra toda, e vai atingir as coxonilhas e elas vão morrer. Só que também vai morrer todo o bioma que tem ali, todo o sistema biológico que tem ali na terra, que são interdependentes. Você vai acabar com tudo. O que eu faço e que funciona muito? A minha planta, eu estou achando que não está bem, mesmo que ela esteja bem. Deu por volta aí de oito meses a um ano, eu vou trocar aquele substrato. Como eu espero esse carro passar? Ok, vamos lá. Eu vou... Assim, eu tive a percepção de que a planta não está bem. Ela parou de desenvolver, ou as folhas estão caindo, ou estão ficando amareladas. Enfim, suspeitei de alguma coisa, eu vou desenterrar essa planta e vou fazer a verificação visual. Verifiquei que tem coxonilha de raiz, eu vou lavar essa planta com detergente. A concentração que eu vou usar não importa, né? Porque eu vou lavar. Então, eu vou... Jogo uns... Sei lá, 50 ml aí de detergente em um litro de água. Vou lavar a raiz. Eu posso até lavar a planta inteira, se eu quiser. Aí, lavo em água corrente, até com uma mangueirinha com um pouco de pressão. Lavo bem. Lavo mais uma vez. Verifico ali. Pronto. Está tudo limpinho. Eu planto de novo e não vou ter problemas com elas por mais quase um ano. Depois, passado esse tempo, vou verificar outra vez. Tem uma outra forma. Foi desenvolvido por uma faculdade e dá um pouco mais de trabalho porque você tem que ter um termômetro, né? De cozinha, mas que funciona e é 100% eficiente tanto para acabar com o ovo como para acabar com o adulto e a ninfa. Que é você esquentar a água a 60 graus. No caso, né? Tem que ser um pouco mais de 60. Tem que ser 70 graus. porque como você vai introduzir o vaso inteiro ali para imergir todas as raízes na água aliás, submergir, né? Como você tem que submergir todas as raízes nessa água quente e tem que estar por volta de 60 graus ali então ela tem que estar um pouco mais de 60 graus quando você for colocar o vaso porque haverá perda de energia nessa transferência, né? E, enfim, aguarda por volta de uns cinco minutos ali nessa água quente depois você tira e pronto. Todas as coxonilhas irão morrer. A planta sente um pouco mas ela sobrevive muito bem a esse tratamento e isso foi desenvolvido em uma faculdade numa universidade federal que não lembro onde é. foi em São Paulo funciona muito bem mas eu nunca utilizei esse método eu faço esse que eu estou falando para vocês eu lavo a raiz muitas vezes que eu faço é comum que eu faça isso também às vezes eu estou com uma solução de de butox ou de triatox eu diluo 1 ml em 500 ml de água burrifo a raiz espero em cinco minutos lavo a raiz esse também mata tudo depois eu planto de novo algumas plantas mais sensíveis sofrem um pouco mais mas se restabelecem ficam lindas e outras nem sentem nada e segue a vida em frente sem problema nenhum algumas pessoas enterram bolinhas de naftalina como se plantassem bolinhas ali de naftalina a planta em cima cobre tudo de terra funciona bem a naftalina é um inseticida só que ela vai matar todo o bioma ali daquele sistema que existe dentro do vaso porque ela não vai escolher a coxonilha ela vai matar todos os insetos ali e é um sistema interdependente que as raízes também dependem desse sistema todo então eu não gosto muito de fazer isso mas muitas pessoas fazem e funciona só que tomar cuidado com a naftalina porque as naftas são anéis de benzeno e tem o poder de quando a gente absorve ela acabar entrando nas nossas células elas tem passagem pra lá e uma vez que elas consigam chegar ao núcleo lá da célula elas entram ali no seu DNA e não sai mais então pode acabar causando um dano severo se você usa muita naftalina sem os cuidados sem luva sem uma máscara e assim sem cuidado nenhum com um tempo você pode acabar desenvolvendo um câncer uma doença alguma coisa assim você não gostaria que tivesse realmente as naftas são muito tóxicas enfim esse é um apanhado geral sobre as coxonilhas quem quiser uma explicação em relação a dose quantidade de detergente ou de sabor em pó como se faz uma causa de fumo e não sei o que quiser isso mais especificamente entre em contato com a gente pode ser no nosso Instagram que é arroba jardim da Marli ou aí no nosso chat aí do Youtube mesmo e eu terei o maior prazer em colocar ali pra você diversas receitas que vocês quiserem explicadinho da melhor forma possível enfim estamos aí pra cada vez enriquecer mais vocês no próximo capítulo será a coxonilha cabeça de prego que é a coxonilha de carapaça tá ok aguardo vocês lá a coxonilha v